E no vídeo de hoje eu quero te falar mais uma novela que vem seguindo no Internacional de muitas novelas desses últimos dias, que é sobre Thiago Maia. Quero te falar um pouco mais sobre o entrave dessa negociação que vem acontecendo. Quero te falar também sobre a finalização do caso Fernando, o atacante do Red Bull Salzburg, da Áustria, que o Inter tinha interesse. E também sobre uma preocupação. Fabrício Bustos, contrato terminando no fim da temporada. Em julho já pode assinar um pré-contrato e é sim um jogador que pode deixar o Inter nesta temporada de maneira gratuita. Eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação no vídeo de hoje. Mas antes, a da vinheta. Bom dia colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar conversando aqui com vocês sobre uma primeira situação que eu tinha esquecido de falar no vídeo de ontem à tarde. Eu vou falar agora. Que é sobre o goleiro Anthony, que tinha contratos terminando no fim dessa temporada. E o Inter renovou o contrato do Anthony por mais três anos. Agora o novo vínculo do Anthony é válido até final de 2027. E também já foi publicado no BID, tá? O Inter também está anunciando já alguns empréstimos. Além dos que a gente já sabia, mas um caiu, tá? Ontem o Nico Hernandes se despediu da torcida do Inter. Já foi anunciado no São Lourenço. O Lucas Ramos estava indo para o Malibor da Eslovênia. Mas a negociação caiu porque o Malibor começou a colocar algumas cláusulas que prejudicariam o Inter. Então o Inter está procurando outro time agora para o Lucas Ramos. O Heitor foi emprestado para o Guarani de Campinas. O João Péglon foi, a princípio, está sendo emprestado para um time da Rússia, tá? Está entre Rússia e Ucrânia. Ele tem a proposta desses dois lugares. São algumas das situações de alguns jogadores que estão emprestados no Inter, tá? Outra situação que eu quero te falar e conversar contigo é sobre o Fabrício Bustos, tá? O Bustos, ele tem contratos terminando com o Inter no fim dessa temporada. E até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, o Inter ainda não fez uma proposta para renovar o contrato do Bustos. O Inter já iniciou tratativas para uma renovação de contrato, né? Para saber se é um jogador que está disposto a renovar com o Inter. O que eu consegui ficar sabendo de algumas coisas que eu consegui apurar é que o Bustos, ele está bem tranquilo aqui. Ele está bem confortável, foi a palavra que eu recebi. Mas se receber alguma proposta melhor, ele também vai analisar. E aí existe, assim, a possibilidade de ele deixar o Inter. O principal problema do jogador estava acabando o contrato e foi exatamente assim que ele saiu do Dependente para o Inter, né? O contrato dele com o Dependente estava acabando. Ele assinou um pré-contrato com o Inter seis meses antes do contrato acabar. E aí o Inter conseguiu uma liberação imediata para ele vir. Isso pode acontecer, por exemplo, em julho. Porque a partir de julho o Bustos pode assinar com qualquer clube. Ele pode assinar um pré-contrato seis meses antes do contrato dele acabar. Então, se o Inter deixar para renovar em julho, pode correr o risco de acabar com algum clube da Europa, da Arábia, enfim, de algum lugar do planeta. Fazer uma proposta para ele, começar a entrar em um leilão. Então, é uma situação que também tem que ser olhada com bastante atenção. Porque o Bustos é um jogador que foi titular do Inter nesses últimos três anos. Ele chega ao Inter em 2021, se eu não me engano. Sim, chega em 2021. Titular durante todo o 21, titular durante todo o 22. E desse, 23, também foi titular em boa parte de todas as competições. Só não foi titular nos dois jogos da semifinal por uma opção do QD que colocou aí o Gumalo. O Gumalo também é um jogador que tem contrato terminando com o Inter no final desse ano. O Gumalo também já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Internacional. São os dois laterais direitos hoje do Inter que estão aí com seus contratos já expirando, tá bom? Outra situação que eu quero conversar com vocês e já descartar para vocês, porque o negócio não avançou. Que é sobre Fernando, do Red Bull Salzburg da Áustria. O Inter tinha feito uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Red Bull Salzburg recusou e disse que só venderia o jogador. Ou seja, só se o Inter comprasse o Fernando. O Inter fez uma proposta para comprar em definitivo o Fernando de 24 anos. O Red Bull Salzburg recusou e disse que só aceita vender o jogador por 10 milhões de euros. Algo em torno de 54 milhões de reais. O Inter diz que nesses moldes não tem negociação e basicamente a negociação com o Fernando caiu. O Fernando era o plano B da direção do Inter, é caso o Borré não viesse. É o Borré que já está com seu contrato assinado e a definição agora é a mesma do Valencia quando assinou com o Inter. Se ele vem agora em janeiro ou se ele vem somente na metade da temporada. Essa é a dúvida que a gente se encontra nesse momento. De quando que o Fernando virá para o Inter, tá bom? Outra situação que eu quero conversar com vocês é sobre o Thiago Maia. Porque lá no Rio de Janeiro saiu uma informação nova, fazia tempo que a gente não tinha uma novidade sobre a negociação do Maia. A gente sabia que no dia de hoje, neste sábado, vai acontecer uma reunião. O próprio Juliano Bertolucci, que é o empresário de jogador, confirmou essa situação. E diz que ia ter essa reunião entre o Inter e o Flamengo. Mas também está acontecendo um entrave, segundo uma informação que vem lá do Rio de Janeiro, do Coluna do Fla. Que diz que o Inter ainda não conseguiu chegar em um acordo com o Thiago Maia. No entrave financeiro que está acontecendo. Tempo de salário. O Thiago Maia está bem tranquilo ainda no Flamengo. Ele diz que não está com pressa para resolver o futuro dele. E o Inter está sem pressa porque o Inter quer um primeiro volante. O Inter precisa repor a saída do Johnny, que foi vendido ao Real Betis há quase agora um mês. Vai completar quase um mês aí que o Johnny foi vendido para o Real Betis da Espanha. E o Inter ainda não tem um jogador de reposição. Tem no elenco, o Gabriel. Tem o Romulo. Tem o Matheus Dias, que agora está com uma lesão muscular. Está fora por tempo indeterminado. Mas tem dois jogadores pelo menos. Mas o Inter quer trazer pelo menos um cara para ser mais certo. Ser realmente o nome de maior envergadura. E o Inter vê no Thiago Maia essa possibilidade. Mas o negócio ainda não avançou. Não avançou ao ponto de dizer que o Thiago Maia será o reforço do Internacional. Porque o Inter ainda precisa passar por duas barreiras. A barreira do jogador, que está disposto em vir para o Inter. Ele entende que o Inter é um time que está fazendo um bom time, que vai disputar títulos. Mas está tendo um entrave na situação ainda com o Thiago Maia, que é um entrave financeiro. O Inter ainda não acertou balas salariais com ele. E o segundo problema está no Flamengo. Na compra, não é um problema. O Flamengo quer vender o jogador. O Inter quer comprar. O Flamengo até aceita vender por um preço bem menor do que pagou quando ele chegou do Lille da França. Hoje o Thiago Maia, para quem não sabe, tem 26 anos. Mas ainda assim é uma negociação que vai exigir do Inter algumas cifras bem altas até. Então é uma negociação que sim, virou novela. Já faz uma semana que a gente, desde a cerimônia do Inter, que o nome do Thiago Maia começou a ser abordado. Até um pouco antes, mas ainda não com todo esse momento tão forte. E agora sim é um nome que vem surgindo bastante aí essa possibilidade. Mas também é uma negociação que começou a virar novela. Hoje, as duas negociações que a gente sabe que vazaram, que estão acontecendo, que é a do Borré e do Thiago Maia, são duas contratações que viraram novela. A do Borré já virou até uma série de televisão. Mas a do Thiago Maia também vai ser uma situação bem parecida, porque a tendência é que ainda se alarga por bastante tempo, por causa que o próprio jogador ainda não está com muita pressa para definir o futuro dele. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei. Volto logo mais com novas informações. Valeu. Falou e foi. Valeu.